A gente montava a Guga A gente montava a Guga A gente montava a Guga Então é louco pro Guga Então é louco pro Guga Eu tá louco pro Guga Eu tô louco pro Guga Eu tô louco pro Guga A minha Mr. Guga tá por penetração dela Pra ser que tá na volta do Guga Ei! Darrigada, darrigada! Eu tô com 4 de ingressos O Guga! Não sei, tá com 10 anos? Seu! Seu é fato!